Destaque agora para o setor do ambiente. A ambientalista Ana Veiga defendeu a necessidade de os planos de gestão das áreas protegidas contemplarem ações que promovam a conservação da espécie espinheiro branco e um trabalho da sensibilização fora destas áreas. À margem do Dia Mundial da Árvore e das Florestas, assinalado neste dia 21 de março, a diretora executiva da Associação Lantuna, Organização Não-Governamental do Ambiente e Desenvolvimento, pede planos e ações que promovam a conservação do espinheiro branco. A ambientalista revelou a sua preocupação com a preservação desta espécie endémica, também conhecida como a Cássia capoverdiana, uma espécie emblemática na ilha de Santiago. É preciso que os planos de gestão das áreas protegidas contemplem ações que promovam a conservação do espinheiro branco e áreas fora das áreas protegidas deverá também ser feito um trabalho de sensibilização e de maior disseminação da importância para a conservação do espinheiro branco, porque é uma espécie que tem um crescimento bastante lento. Por ser um endemismo, avançou que esta espécie existe somente no arquipélago e já tem uma grande importância ecológica, pois é um património natural único, mas que tem enfrentado algumas ameaças, nomeadamente com um corte descontrolado, fazendo com que hoje os exemplares nativos sejam encontrados mais no topo de falésias e montanhas por causa dessa grande pressão para o corte. As principais ameaças enfrentadas pelo espinheiro branco estão relacionadas com o corte descontrolado, porque a sua madeira é muito resistente e é considerada boa, e por isso tem havido cortes em várias áreas, e hoje os exemplares nativos são encontrados mais no topo de falésias, montanhas. Se uma espécie deixar de existir num determinado sítio, poderá ocorrer um desequilíbrio do ecossistema. Esta ambientalista reconheceu que já foi feito um esforço por parte do governo, pois é considerada uma espécie protegida e que se encontra na legislação, mas reforçou que é preciso continuar a incentivar mais ações de conservação. Bom, relativamente aos esforços de conservação, ainda são poucos, mas já se fez algum esforço. Já existem publicações a falar sobre a importância desta espécie, porquê conservá-la. As comunidades deverão ser as primeiras a defender, digamos, a conservação do espinheiro branco, mas para isso é preciso que as comunidades tenham essa informação, sejam sensibilizadas. Da parte das ONG, além das publicações a informar sobre a árvore, características e importância, no caso da Lantuna, relembrou que no ano de 2023, em parceria com os Coraios de Cabo Verde, lançou um selo postal sobre o espinheiro branco, de forma a tornar a espécie mais conhecida e alertar para sua conservação, entre outras ações que a ONG leva a cabo.